E no capítulo de terça-feira de Renascer, após João Pedro sentir a presença de Maria Santa, ela diz ao filho que veio abençoar o neto que está por vir. João Pedro reagirá perdido, que neto! Maria Santa sorrirá para João, que tentará assimilar aquilo. E fiquei-lhe esperando, filho, para acalmar o teu coração. O caçula de Inocêncio contará que tinha ido pedir perdão à mãe, e ela falará que ouviu sua súplica. Queria pedir perdão por tudo que fiz a senhora, e a painho também, quem tem que pedir perdão é ele, dirá Santinha, isso não vai acontecer nunca, reclamará o filho. Maria Santa afirmará que o pedido acontecerá, vai, quando ele estiver pronto, teu pai vai reconhecer o homem que você é. Enquanto isso, Rachid sente falta da carta de Marianinha para Maria Santa em seus pertences. E foi o esperto do Norberto que pegou a dita cuja, e foi correndo na fazenda Jequitibá Rei, deixar a carta de Marianinha com José Inocêncio, mesmo ele se recusando a aceitar. João Pedro tenta apoiar sua amigazinha em relação ao seu amor por Lilith, sem saber a surpresa que estará por vir para a filha de Jupará. Isso porque, após uma emocionante revelação, Morena convida Lilith, filha de Dona Jacutinga, para jantar em sua casa. E assim termina o capítulo, para receber os resumos, inscreva-se no canal.